O vídeo postado nas redes sociais ganhou milhares de compartilhamentos em minutos. Aí galera, tá trabalhando de entrega aí mano, ó. O que ele pegou aí, ó. Pegou, escamou a moto dele mano. Ele jogou o retrovisor no chão. E olha Renato, pra entender melhor essa história, nós viemos aqui até a casa do Eric. Era nessa moto que ele estava quando foi fazer as entregas. E você pode ver que o retrovisor foi quebrado. Segundo o Eric, hoje nem deu pra ele ir trabalhar. Porque o veículo apresentou defeito. O Eric, muito susto né. Muito susto, eu saí do meu estabelecimento onde eu trabalho com quatro entregas né, pra fazer. E a cliente da rua Mário Martins, estava reclamando que estava atrasado o pedido. Ela cancelou. E eu não sabia, eu buzinei na porta, ela saiu rapidamente, entreguei o pedido e ela entrou. Chegando a outra entrega, a menina que trabalha lá falou assim, Ô Eric, não precisa de passar na Mário Martins que a menina cancelou. Eu voltei lá, da mesma forma que eu cheguei na primeira vez, eu cheguei lá e buzinei. Ela não saiu nem nada. E a menina já estava ciente que o pedido foi cancelado. Aí quando eu buzinei a última vez pra mim ir embora, aí saiu um cara com a blusa encapuzada, uma blusa preta, um capuz assim na cabeça. Aí eu fui e cumprimentei ele, falei, Ô amigo, boa noite, beleza? Aí ele não falou nada. Ele já tirou a arma assim e começou a me bater, não falou nada. Ele começou a me bater na cabeça, me chutou, jogou no chão, jogou minha moto no chão e foi, levantei de novo, me pegou pelo pescoço e começou a bater mais ainda. O prédio em que o motoboy fez a entrega do sanduíche é este aqui no bairro Pompeia. A gente vai tentar tocar aqui o interfone pra falar com a mulher que recebeu o lanche, mesmo depois de ter cancelado. Olha, eu vou tocar aqui, vamos ver se ela nos atende. Olha, eu toquei no apartamento dela, toquei no apartamento do vizinho e em mais dois. Ninguém entendeu. O homem que bateu no motoboy ainda não foi identificado. A vítima registrou o boletim de ocorrência e espera que o agressor seja encontrado. E o sanduíche dela, quem vai pagar? Não sei se a empresa já recebeu o estorno, se ela saiu sem pagar mesmo, entendeu?